É de um falso amor É de um falso amor que eu preciso Que seja senhor e que me bajule o ego Não, não quero mais amores cegos Pra não machucar o meu peito sofrido É de um falso amor que eu preciso Que seja senhor e que me bajule o ego Não, não quero mais amores cegos Pra não machucar o meu peito sofrido O amor sombou de mim O amor me fez chorar Me deu um mundo pra depois me abandonar Não teve dor de mim e soube machucar Pois eu busco um falso amor Pra me salvar Pede um falso amor que eu preciso Que seja senhor e que me bajule o ego Não, não quero mais amores cegos Pra não machucar o meu peito sofrido O amor é mesmo assim Assim é que é amar É ter um mundo e não se curto O amor é mesmo assim O amor é mesmo assim E se voltar no fim é Se desesperar Por isso eu busco um falso amor O que eu busco um falso amor A direção da Ana 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 O amor é mesmo assim O amor é mesmo assim O amor é mesmo assim E se voltar no fim é se desesperar Por isso eu busco um falso amor Pra me calmar Seja assim por em que me bajule o ego Não, não quero mais amor e cego Pra não machucar o meu peito sozinho Pra não machucar o meu peito sozinho Pra não machucar